Abra o meu coração Deixe o Espírito Santo entrar Peço pra Ele mudar Toda a minha situação Como filha da fé Agora sou mãe E para ver meus filhos de pé Gosto-me ao chão Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Mesmo na dor Posso sentir a mão de Deus Agindo aqui Meu coração se rende a Ti Deus pode mover montanhas e mares Pode acender a luz no fim do túnel Fazer brotar a água da pedra Acelerar minhas esperas Deus pode tudo 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 Quero de joelhos Ver meus filhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Deus me sustenta E aumenta a minha fé E aumenta a minha fé E aumenta a minha fé